Só tem valor através das orações, mas em especial abraçar aqui de perto como eu fiz ontem a todos da Assembleia de Deus em especial ao pastor Caetano que me recebeu muito bem, que me trata muito bem, que dá uma demonstração de respeito, de amizade acima de tudo, de carinho para comigo e eu retribuo esse carinho com todo o respeito estive na quinta-feira com o governador do estado do Maranhão Flávio Dino na Assembleia de Deus mas eu disse que voltaria e a gente voltou ontem e realmente eu não fui só fazer a questão política ou aparecer eu fui lá para prestigiar, para ouvir a pregação da palavra de Deus cheguei no início, fiquei só sair com o corte do bolo depois que terminou todo o culto a gente foi lá participar do corte do bolo com o pastor Caetano e com todos os irmãos e para mim foi gratificante, porque muitas coisas a gente ratifica a gente começa a ter uma noção muito maior e melhor do que é preciso lá a gente recebe as informações, a gente viu uma pregação do pastor pastor Ziel da Assembleia de São Luís da capital que é presidente de lá, que muito bem pregou quando ele fala que somente através das orações nós possamos conseguir aquilo que a gente deseja e eu acredito nisso, eu tenho certeza disso que através das orações nós vamos conseguir conversar com o nosso Deus e automaticamente ter os nossos desejos, os nossos sonhos realizados nós precisamos ter na função de autoridade compromisso com a sociedade, compromisso com o povo e trabalhar